Oi gente, nesse vídeo eu trago essa linda ideia com EVA, essa linda carteira sem costura. Você pode dar de presente, vender ou até mesmo dar de lembrancinhos em aniversários. E se você já gostou da ideia, já curta o vídeo, assim eu trago mais ideias desse tipo aqui pro canal. E vamos aprender? E pra esse DIY, eu vou usar um EVA verde na medida de 28,5 por 15 centímetros. E vou começar passando verniz com glitter. E se você tá gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos para verem essa ideia também. E vou aproveitar e vou mandar beijos para Maria do Socorro, Renata, Verônica, Rosáuria e Crafty e DIY, que deixaram o comentário no último vídeo. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Aqui temos vídeos duas vezes na semana. E ative o sininho de notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E vou esperar secar completamente. E depois de seco, vou marcar 9,5 centímetros e vou colar com cola instantânea as laterais. Agora com uma tampa, eu vou arredondar as pontas. Em seguida, eu vou usar um velcro para fechar a bolsinha. Agora eu vou usar esse lacinho para decorar. E fica assim, uma linda bolsinha para você guardar seus documentos e cartões. Super útil e resistente. E você pode dar de presente, vender e serve também como lembrancinha de aniversários. E aqui no canal eu tenho outros vídeos com bolsinhas de EVA e vou deixar nos comentários pra vocês. E se você chegou até aqui, deixe um coraçãozinho pra mim e comente aqui o que você achou dessa linda ideia. E me diga também o que você quer ver aqui no canal. E quem comentar, vou mandar beijos no próximo vídeo. Me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho